Eita Glória Eita Glória Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a pena, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã eu não te pertenço Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que o olho não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você O que o olho não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Glória, deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã eu não te pertenço Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã eu não te pertenço Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Eita glória Agora Jesus é bom demais Minha gente O chupole São poderes de Cristo Agora é pra Jesus Eita glória Adorar Jesus é bom demais Minha gente Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade De Deus É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade De Deus Tua doce voz Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Na escuridão Tua presença me conforta Eu sei que és meu pai Que amigo és Eu vivo na Da bondade De Deus É fiel É fiel É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade De Deus Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor É fiel É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade De Deus Tu és fiel É fiel É fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade De Deus Eu cantarei Da bondade De Deus Eu cantarei Da bondade De Deus Eita glória Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa aça pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia Com Tua glória Vale mais que mil É que essa aça pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia Tua glória Um dia Tua glória Vale mais que mil Eu poderia estar Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa aça pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia Com Tua glória Vale mais que mil É que essa aça pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia Tua glória Um dia Tua glória Vale mais que mil Atraídos pela sua presença Não me vejo sem a sua presença Atraídos pela sua presença Não me cansarei Não me cansarei É que essa aça pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia Com Tua glória Vale mais que mil É que essa aça pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia Com Tua glória Um dia Com Tua glória Vale mais que mil Eita glória Adora Jesus É ponte mais Pra gente Isso é só o poder de Cristo Puxa o pole O fogo não me queima Mas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem Nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeovagia Irás prover de novo Eu creio em Ti Haja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em Ti O fogo não me queima O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo No esconderijo No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem Nunca perdeu batalhas Seu nome é Seu nome é Eu vacio Você pode O fogo não me queima Eu creio em Ti Haja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Haja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti A tempestade e o vento forte Não vão romper a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão romper a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão romper a minha fé Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Puxa o fale, safaneiro Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustentar E te adorar é o que sustenta a mim Hoje, sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Oh glória Eu não preciso transformar Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta a mim De pé eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver no amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta a mim De pé eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver no amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Ele cuida, Ele cuida de mim Ele cuida de você Eita glória Oh Jesus maravilhoso É esse nosso E a gente Adorar Jesus é bom demais Por toda a minha vida Glória Ó Senhor Ó Senhor te louvarei Hoje meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz Oh glória Oh glória É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Jave, fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro Oh Jesus No teu colo Oh Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo Para os que nem ele creem Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Nem culpa O que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É pura Escudo Para os que nem ele creem Oh Jesus maravilhoso Eita glória O amanhã não cabe a nós Só pertence a Deus Vamos adorar Como será o amanhã Como será o amanhã Todo mundo quer saber Todo mundo corre atrás De se programar pra não sofrer Será que todos se esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Pois Deus Ainda no controle está No controle está O meu amanhã Não pertence a mim Eu sei Já está nas mãos de Deus E ele vai fazer o melhor Como ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Será que todos se esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Só me resta descansar Pois Deus Ainda no controle está O meu amanhã Não pertence a mim Eu sei Já está nas mãos de Deus E ele vai fazer o melhor Como ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui O seu amor nunca falhou O meu amanhã Não pertence a mim Eu sei Já está nas mãos de Deus E ele vai fazer o melhor Como ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui O seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Oh glória Oh glória E o seu nome é maravilhoso Príncipe da paz Um menino nasceu Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus E vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz Oh Jesus O céu começa a se abrir O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo o rei dos reis Veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém A noiva vai entrar Oh glória Oh glória E o seu nome é maravilhoso Príncipe da paz Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus Ele é o próprio Deus E vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz Oh Jesus O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo o rei dos reis Cristo o rei dos reis Veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém Tua noiva Tua noiva vai entrar O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo o rei dos reis Veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém A noiva vai entrar A noiva vai entrar Em nome de Jesus O Salvador Eu entreguei A minha vida Foi ele que do mundo me tirou E sarou Minhas feridas Deixei Deixei de ser escravo Do pecado Desde o dia Em que conheci Jesus Oh glória Não quero mais Não quero mais voltar lá pro Egito Lá é lugar de trevas Agora eu quero é luz Não quero mais voltar lá pro Egito Lá é lugar de trevas Agora eu quero é luz Jesus Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Jesus Jesus Eu e minha família Serviremos ao Senhor Jesus Jesus Eu e você Serviremos ao Senhor Jesus 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 Toda essa cidade Serviremos ao Senhor Jesus Meu Senhor e Salvador Eita glória Vence no Jesus maravilhoso minha gente Vence no Jesus maravilhoso minha gente Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Salvador Eu entreguei A minha vida Foi Ele que do mundo me tirou E sarou Minhas feridas Deixei de ser escravo do pecado Desde o dia Desde o dia Em que conheci Jesus Oh glória Não quero mais voltar lá pro Egito Lá é lugar de trevas Agora eu quero é luz Jesus Não quero mais voltar lá pro Egito Lá é lugar de trevas Agora eu quero é luz Jesus Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Jesus 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 Eu e minha família Eu e minha família Serviremos ao Senhor Jesus Jesus Eu e você Serviremos ao Senhor Jesus 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 Toda essa cidade Serviremos ao Senhor Jesus Meu Senhor e Salvador 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 Jesus Eita glória Tudo que eu preciso é a presença de Jesus Vamos simbora O meu combustível Jesus Pra continuar Jesus É a calmaria Jesus O aconchego Dos meus dias O meu alicerce O meu alicerce Pra não desistir Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Oh Tá tão complicado pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Oh glória E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Dos piores momentos Dizendo Que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Oh Jesus maravilhoso É esse E a gente Agora Agora Tá tão complicado pai Eu confesso Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica Fica aqui com mim Fica Jesus E não sai mais Oh glória És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizer Que nunca desiste de mim Ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo O Jesus Que eu tenho Pra avançar Pra avançar Em frente És o meu alívio És o meu alívio Oh glória És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Oh Jesus